Temos aqui o Valsir, como é que está aí a nossa contagem? As views! Ele está caçando, viu? Caçador de views! Mendigando! Do Mendigando views, o caçador de views, o Valsir, no youtube.com barra programa Pânico, é o Pânico 2030, uma nova geração que está querendo muito fazer sucesso. Exatamente, eu milho, desde que começou o programa já subi quase 1.500 aqui. Só isso? Tá bom, velho! Fraco, hein, meu? 1.500! Tá bom, tá bom! A média é 40, a meta é 40.000, se eu continuar vindo até o resto da semana. Não, mas daí não dá pra forçar, né, irmão? Vem um dia, não vai ter milhação total, não é o Teleton isso aqui? Vai ter vindo a casa de milha. Vai dar uma bombada melhor, porque eu não vou antecipar quem que é o convidado aí, mas ele também deu uma moral pra gente aqui. Ah, ele deu uma moral? Então vamos apresentar o nosso convidado, senhoras e senhores, aqui está o maior sucesso, ele que está aqui diretamente de Brasória, ele que faz hip-hop como ninguém, aqui está Hungria! Aê! Boa! Fala, Hungria! Boa tarde pra todo mundo, é um prazer estar aqui. Beleza? Suave? Tranquilo? Tranquilidade. Que sucesso, hein? Amém, sou agradecido. Você é de Brasória? Brasília. E você está com o pessoal aí do UOL? É, você está me acompanhando aí na correria. Cuidado com esses caras, hein? Só fortalece. É? É. Vale nada. Não sei, não. Uma hora é bom, uma outra. Uma hora é ruim. É. Que matéria é essa que você está fazendo? Estou acompanhando minha correria do dia a dia, reunião, de show, é meu dia, enfim. O quê? Dinheiro, por exemplo? Não, aí, aí. Tentação. Andar com o Márcio ali com os empresários nossos aí que não pagam a gente. Cuidado com esses caras. Mas é aquele empresário que é dono de tudo? 80, 20. 80, 20? Ele tem 98,9%. Mudou tudo, né? Tudo. A bike, a bicicleta mudou, era monarca, agora é uma chuinta, tudo da hora. É nada. Você quer a sua irmã que toma conta do seu dinheiro. Como? Para você não gastar. Não é a sua irmã que toma conta do seu dinheiro? Exatamente, exatamente. Para você não gastar bastante? Correto. Sério? Minha irmã é contadora, né? Então, eu era um moleque, quando tudo aconteceu na minha vida, eu estava um pouco meio... Sem juízo. Não, sem juízo. Mas não tinha uma certa gestão correta. Gestão. É, e minha irmã, ela teve essa gestão e eu confiei e confio. Mas como é que o vinheteiro, você tem perguntas, você está quieto hoje. Está muito quieto. Sem paciência. Você está sem paciência, vinheteiro. Eu li que é hip hop, né? Mas você está muito triste. É rap e ostentação. Eu não sei o que é hip hop. O que é hip hop? Não, estou falando sério. Hip hop? O que é isso? É um ritmo. Qual a definição? Hip hop. É um conceito, né? Hip hop? Esse ritmo, não. Ah, então acho que você tem que comprar o teclado. Acho que o problema está no seu teclado. O hip hop é um rap, né? É, é um estilo de música, um gênero de música, como todas as outras. Uma cultura também, né? Tem o break, o MC. Exatamente. O DJ, o grafite. Eu acho que... E está numa fase muito bacana do rap. Está numa sensação muito legal, até pelo fato da mudança de linguagem que a gente obteve, né? Antigamente, a gente escutava um CD de rap e a gente se premia e saia sangue. É, facção central. O GOG, que é da tua região. É o terror, é o terror. Ele até mencionou. É rap e ostentação? Acho que ostentação, não. Já me intitularam de vários nomes. Ostentação, rap universitário. Acho que não. O rap é rap. Acho que pelo fato da gente ter mudado essa linguagem, eles ficaram um pouco assim. O rap prega o não preconceito, mas é o gênero musical que tem mais preconceito dentro dele. Não aceita a mudança de linguagem, de artista. Dentro do movimento? Exatamente. Você já sofreu preconceito do movimento? Caramba, pra caramba. Quem foi? Eu sei como é isso. Então, inúmeras pessoas, né? Eu me lembro que as pessoas, quando eu soltei meu trampo, eu falei que esse playboy tá tendo rap aí. Mas por que playboy? Sério? Quando eu tava sofrendo com a minha mãe, passando minhas paradas, minhas necessidades, eles não tavam lá pra falar isso aí, né mano? Eu acho engraçado, mas eu acho até mais engraçado ainda que quem não tem talento e quem não tem foco, é mais fácil de tá falando, né? Todo mundo é falador quando não tem foco, pô. Falador passa mal. Falador passa mal. E por que Hungria? Hungria é meu sobrenome. Seu sobrenome? Gustavo da Hungria Neves. A avó que era cigana. Invocado, hein? Invocado. Minha bisavó era cigana, região da Hungria. E herdou todo mundo. Minha avó, minha mãe, meus irmãos. E como é que você começou na parada aí? Comecei a escrever com meus oito anos de idade, minha primeira música eu gravei com treze. Então treze eu já tava em estúdio, foi algo que realmente é apaixonante a experiência pra mim, essa experiência. Só que eu acho que a música é algo que realmente é uma chama de Deus no coração. A gente não tem escola pra você virar compositor, a gente nasce um compositor. Não tem jeito, né? Não se aprende, né? É o dom, é o dom. Acho que não tem escola pra certos tipos de coisa. E a música é um certo tipo de coisa que não existe escola pra ela. O Hungria, essa bela bigodeira, tem uma curiosidade que muitos fakes do Hungria na rede social, né? Tem muita gente que te copia. Teve um moleque que entrou num show fingindo que era você. E tem pessoas na rede social que pedem nudes com o seu nome, é verdade? Verdade. Sabia? Uma técnica. Você devia criar um fake seu pra pedir o nudes. Pra pedir, né? Né? Os caras tão ganhando no compartilho, não mandou uma fotinha pra mim, meu irmão? Mas te imitam muito, né, cara? É. Ah, acho que, pô... É bigodeiro é style. É. É da hora, né? É bem style. Martino, parece aquele estregador de pizza de filme pornô. É da hora. Muito bem. E quais artistas gringos que te influenciaram? O Aero Smith. O Iron Maiden. O Iron Maiden. O Iron Maiden. O Iron Maiden. É o Iron Maiden. É o Iron Maiden. Acho que, artista internacional, acho que o Eminem tem uma história muito da hora, né? Até pelo fato que sofreu esse próprio preconceito também, hein? O moleque branco, na época, cantar rap, ele, né, meu? Tomou várias apanhaladas e hoje tá aí. Mas o teu negócio é ostentação ou não? O meu negócio, na parada, eu acho que é tipo, minhas músicas ultimamente estão vindo mais de realizações. Músicas autobiográficas, né? De tudo que eu passei, de tudo que eu conquistei, de tudo que eu quero conquistar. E eu acho que o mundo tá precisando disso aí, irmão. A gente tá passando por uma geração totalmente carente de boas informações musicais. E a música, ela é uma arma, compadre. Tá ligado? A criança que escuta uma música, ela absorve tudo aquilo. E o que que nossa família tá escutando, tá assistindo? Entende? Eu acho que a gente tem esse dom e todo dom que a gente tem, ele tem um propósito. Um propósito que eu tenho é levar. Levar sonhos, realizações, esperança. Ó, o cara tem significado, tá vendo? Fazendo mais barulho do que tiro de oitão. Já tá mergente. Até porque é da hora, né, mano? A gente, as pessoas olharem pra gente, ver a gente bem. Mas é bem mais da hora elas olharem pro que que a gente passou pra tá bem hoje. Eu tenho todo mundo... Ah, esse moleque tem malpita de boia. Não, irmão. Quantas vezes eu tava com a minha mãe fazendo mudança no carrinho de mão, não querendo me gloriar pelo meu sacrifício, não. Não acho da hora, não. Se eu fosse escolher, eu nasci a playboy, irmão. Né? Se eu fosse escolher, se eu não nasci a playboy, eu vou trabalhar e vou ser alguém. Boa. Tá ligado? Eu acho que é isso. É a história da colher de ouro. Colher de ouro. Do nosso rabino. Você precisa conhecer essa história? Não. Não podemos falar. Um dia a gente revela. A xícara de chá. A xícara de chá e a colher de ouro. Isso o rap também mostra. É. Quem nasceu sabe. Quem é de lá. Quem é de lá sabe. Quem nasceu em Genópolis sabe o que a gente já sofreu, irmão. Sabe, exato. Essa sua nova música é Um Pedido. Sim. É mais ou menos nessa linha dos coaches que estão surgindo aí, sem fim. É uma motivação, inspiração. Como é que foi o processo pra criá-la? Eu me lembro, como se fosse hoje, eu tava no Rio de Janeiro e tava num hotel e tive esse estralo dessa música. Acho que quando a gente vai compor, o céu se abre, né? Eu não tenho um dia certo pra compor. Tem um dia que eu acordo e, caramba, com aquela vontade de compor. E nesse dia eu tive essa ideia, que falava de um pedido. Que eu me lembro, quando eu era moleque, eu sempre tive algo que era fechar meus olhos e materializar realidades, tá ligado? Eu tive isso pra caramba. Então, meu pai me ensinava, tinha muitas condições, porém, meu pai falava, pai, eu quero um carro daquele. Ele falava, você vai ter dois, você acredita? Eu comecei a apertar o botão do sonhar e começar a entender que isso dá certo, irmão. Sacou? Você mentaliza. Exatamente. Pensamento. É o The Secret. É. É aquele negócio que você não acredita, mas que eu acredito. Qual que é o seu The Secret, que você nunca mostrou? Ah, tem vários. Mas não posso falar. Mas, enfim, esse The Secret é o que você tem que mentalizar. Não, é só mentalizar. Mentaliza aí agora, uma mandioca. Não, você tem que mentalizar. Você já tem que imaginar como se você... Mentaliza a sexta de três. Então tá, então você tem que ficar com o seu pensamento e realmente a pessoa não vai pra frente. Juventude, mentaliza. É só você mentalizar o que você quer e a coisa vem. Não, não é... É, 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 mas é... A gente mentaliza. Ai, tá bom. Mas eu sei o que você tá falando, pensar, sentir e realizar. Sim. Isso é só correria. Não é? É. Pensar, sentir e realizar. E não adianta só pensar, você tem que sentir pra realizar. É rabo. Você sente. É rabo. Não é rabo, não. Ele é bom. Ele também pensou. Ele tinha um pensamento positivo. Ele foi lá, trabalhou. Ele foi atrás. Ele conseguiu. Ele foi atrás, mas tudo bem. Mas ele tinha as três coisas que o vídeo ensina. Você consegue as coisas, é trabalhando. Isso. Muito suor. Gente, ninguém tá falando pra pessoa parar de trabalhar, mas você tem que ter um pensamento positivo. Ó, Marina Coutinho agora, gente. Se você pensar negativamente, você vai atrair o negativo. Vai, pensa na Suíça agora com a gente. É, é. Os ventajos. É. Aquilo que você me falou ontem, né? Que isso. É. Uma da manhã ele me mandou mensagem. Mandei aí pra Marina. O que você tem que ver é que o cara conseguiu porque ele trabalhou. Eu não concordo. Eu não concordo. O cara, o bigodeira, o bigodeira. Eu concordo com você que ele trabalhou, mas se ele tivesse um pensamento negativo... Mas ficou com o carrinho da mãe se fudendo. Mesmo quando você tava se fudendo, você tinha pensamento negativo? Garanto que não. Você tinha pensamento sempre positivo pensando que você ia conseguir. Pera, Hortência, calma. É só você ver a Anitta. A Anitta lá atrás falava tudo o que ela ia ser. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabe que você pensou, mas você trabalhou. É lógico. Então, tem que falar isso pra ela, porque é loira. Mas isso eu sei. Não, não é isso, não. Ela acha que pensa? Não, não é. Eu vou dar o livro pra você ler. Tá. Discriminação com loira, né, Emílio? Também acho. Só pra te lembrar novamente. Porra, Fefito, você acha que na vida é só pensar que a coisa cai do céu? Ah, não sei. Aí eu gosto de ir quando cai do céu, quando cai de outros lugares também. Você acha que é isso? Não, não. Com certeza não. Lógico que não. O cara batalhou pra caramba. Eu também, eu concordo que ele batalhou. Você nem leu a vida dele. Você sabe o que ele passou? Não, mas... Você sabe o perrengue que o Anguíria passou pra chegar até aqui? Não, mas eu sei que ele batalhou bastante. Mas ele tinha o pensamento sempre positivo. Entendeu? Cara, você tem que pensar no que vai dar errado. A estratégia é pensar... Por isso que as coisas estão erradas pra vocês. As coisas estão maravilhosas. Não tem nada. Eu tenho mais inscritos do que você. Eu tenho mais inscritos do que você. Eu tenho mais inscritos do que você. Eu não tenho YouTube. Ou seja, tá tudo em ordem. Tá, maravilhoso. Você não consegue... Você não consegue... Você não perdeu uma mulher. Você não perdeu uma mulher. Você não vai querer dar pra mim, cara. Eu não vou querer dar pra você. Eu não vou querer dar pra você. Esquece. Que co-verneira lá. Seu perua. Você precisa. Se eu querer dar pra você é nula. Você precisa... Você precisa... As coisas que vão... Me dá errado. Não. Para se... Precadinho. Não. É isso que atrai o negativo. Que negativo. É. Precadinho. Pensa comigo. Você tem que trabalhar. Eu concordo que a pessoa tem que trabalhar. Ninguém tá falando que a pessoa não tem que trabalhar. A pessoa trabalha. Mas ela pensa no positivo. Ela quer ter um carro novo? Ela vai pensar no carro novo. Ela pensa que ela quer ter dinheiro? Está armado, né, irmão? Está armado. Não. Só para saber. É porque senão você vai me matar. Eles acham que você vai me matar. Deixa eu falar, Hortência. Calma. É brincadeira. Zilu. Pera aí, Zilu. Pera, Zilu. Zilu coaching. Zilu coaching. Eu vou acabar com o seu relacionamento. Coaching, Zilu. Daniel, eu vou mostrar o que você me mandou ontem. Você molou essa filha. Você acha que eu vou mandar uma coisa para a Amanda? Para a Amanda, viu? Para que que o ser humano nasceu com memória? Para que que serve a memória nossa? Para você lembra. Para que que Deus, Deus, deu para a gente memória? Sim, concordo. Para quê? Posso responder? Para quando você errar, você não errar mais. Mais. Para você não ser burro. Para que que a gente lembra? Você anta. Não é para ouvir uma musiquinha do passado e um grande amor. É para não errar. Emílio, pelo amor de Deus. Para não errar de novo. E quem erra duas vezes é chamado de burro. Não sei. Já banta. Mas eu não estou falando que... Vocês estão indo... Eu não vou falar mais nada. Vamos encerrar. Desculpa. Bandeira branca. Tem mais clima para te entrevistar. Desculpa. A história de vida do Hungria é muito legal. Eu acho também. Mas é um cara... Pera aí, filha. Tá bom. Mas é um cara que batalhou muito para chegar até aqui. Não estamos dizendo que a música dele pode ser uma inspiração para a molecada. Mas a molecada não pode cair no conto que é só pensar. Tem que ir atrás do bagulho. Exatamente. Não é isso, Hungria. Correto. Só que ela quer mudar o assunto. É óbvio que a pessoa tem que ir atrás. Lá vai a coaching da mesada. É claro que a pessoa tem que ir atrás. Você mentaliza na mesada. Mas ela tem que ter um pensamento... Positivo. Porque isso atrai. Se você ficar pensando no negativo, você vai atrair o negativo. Simples assim. Carma. Você vai atrair. É um imã. Isso é física quântica. É o pior que eu acredito no que você está falando. É física quântica, tá? Eu estudei. Eu acredito na métrica. Eu estudei. Eu sei. O que você mentalizou nos últimos seis meses? Eu mentalizei muito coisa. Vamos tocar a música. Vamos? Cara, é o seguinte. Quero agradecer muito a presença do Hungria. Esse grande sucesso. Está lá no Hungria Oficial. O Insta dele. Hungria Underline Oficial. O youtube.com.br oficial. E ele já tem milhões de visualizações. Vai estar em São Paulo agora. Sim. Onde você vai tocar em São Paulo? Hoje. Hoje? Terra Country. Terra Country. Lugar legal. Novo Horizonte, São Paulo. Dia 13. Dia 14 em Piracicaba. Dia 15 em Itapevi. E dia 19 vai estar em Nova Prata, Rio Grande do Sul e Farroupilha. Sucesso no Brasil inteiro. E lógico que nós vamos tocar um pedido aqui. A música do Hungria aqui na Jovem Pan. Aí de bola. Meu velhão. Obrigado, irmão. Tamo junto. Parabéns. Que Deus abençoe. Desgarde sempre. É nóis. Sempre que passar por aqui, cai aqui no estúdio. Obrigado. Meu consagrado. E a música é boa, hein? A música é boa pra você que nunca ouviu, pra você que já ouviu, já tem milhões de visualizações. Certo, senhor. Hungria aqui na Jovem Pan. O som dele rolando aqui na programação da Jovem Pan.